E sabe aquele abacate que tá aí perdido na sua casa e você não sabe o que fazer com ele? Pois bem, vou te ensinar a fazer um mousse de abacate super refrescante e delicioso. Eu sou a Vivian, já aproveita e me segue porque todo dia tem receitinha nova por aqui. A gente vai começar partindo o abacate, vamos colocar toda a polpa dentro do liquidificador. Vou colocar uma caixinha de leite condensado, uma caixinha de creme de leite, vou fechar o liquidificador e vou bater tudo isso muito bem por uns dois minutinhos, tá? Depois é só você espremer um limão e bate por mais dois minutos e agora você já pode passar pro recipiente da sua preferência e levar pra geladeira por umas duas, três horinhas ou até que ele fique bem geladinho e maravilhoso desse jeitinho. E agora pra finalizar, eu vou polvilhar um pouquinho de leite em pó por cima que vai trazer um sabor a mais e vai ficar maravilhoso. Agora é só servir e aproveitar e se deliciar. Não esquece de salvar essa receita pra você fazer depois e comenta o que você achou. E aí, bora?